Mais um dia de pintura em parede com as irmãs tipo dela. A Laura já saiu desfilando ao melhor estilo de Gisele Bintin com a nossa mala cheia de canetas. Preparei as tintas e é claro que eu desastrada ia derrubar a tinta no chão do cliente, mas já limpei tudo, deu tudo certo. Essa aqui é a super parede que vai receber a pintura de hoje e essa é a arte que eu criei no papel pra minha cliente aprovar. Esse aqui é o quarto de uma famirinha que pediu pra mãe dela me contratar agora que eles se mudaram. Então eu preparei todas as tintas, comecei a pintura do fundo e pra acelerar o processo eu achei essa tampa e comecei a abanar tudo pra secar mais rápido. Eu fiz a segunda demão, meu braço já tava doendo e eu chamei a Laura pra ajudar. Depois comecei a passagem da arte pra parede por cima de tudo isso com os marcadores. E olha que coisa mais linda, já deixa muito like nesse vídeo, compartilha, salve, comenta o que faria na sua parede. A frase escolhida é sempre acredite nos seus sonhos, tem vários troféus, medalha, tudo pra combinar com a vida da cliente. E ficou assim, olha que coisa mais linda. Comenta se quer parte 2, fui!